Debate entre presidenciáveis foi um sucesso no YouTube, as operadoras mais rápidas no Brasil e outros destaques estão nessa edição do Hoje no Tecmundo que está começando agora. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Essa é a edição do dia 10 de agosto de 2018 do Hoje no Tecmundo. Só vou aqui começar como errata porque ontem na curiosidade histórica eu falei que o Thomas Edison recebeu uma patente para um telégrafo que mandava e enviava sinais. O correto, claro, é que mandava e recebia sinais. Humildade sempre, muito obrigado. A curiosidade histórica de hoje nos leva a 1994, quando um satélite brasileiro entrou em órbita. Vamos às notícias primeiro, depois eu conto mais sobre isso. Vai! Aconteceu o primeiro debate entre os candidatos à presidência do Brasil nessas eleições. E ele foi organizado pela TV Bandeirantes. Mas ele também foi transmitido pelo YouTube e foi um sucesso. Foi simplesmente o evento ao vivo mais assistido da história do YouTube no nosso país. Foram mais de 390 mil espectadores simultâneos. E o vídeo completo do evento está em primeiro lugar na aba em alta do YouTube até o momento dessa gravação, com mais de 2 milhões de visualizações. Dispositivos móveis foram a maioria entre os aparelhos usados para acompanhar a transmissão ao vivo no YouTube. Lembrando que a Google fez uma parceria inédita com a Band para esse debate. Do lado do estúdio tinha uma sala digital com muitos dados, por exemplo, o interesse de busca pelos nomes dos candidatos desde horas antes da realização do debate. Tinha também temas mais pesquisados nos estados, enfim. Acesse essa notícia no Tecmundo porque tem muitos dados bacanas sobre essa interatividade durante o debate entre os presidenciáveis. Será que a sua internet móvel está bem na fita? O Speedtest divulgou as operadoras mais rápidas do Brasil no primeiro semestre de 2018. A grande vencedora foi a Claro com média de velocidade de pouquinho mais de 24 megabits por segundo. Depois o Envivo com 16,37 megabits por segundo. Tim com 13,32. Oi com 10,66. E Nextel com 8,93. Para chegar nessa média o Speedtest levou em conta todos os testes realizados por usuários de cada operadora. Ao todo foram realizados mais de 3 milhões de testes em 892 mil dispositivos diferentes. A média geral da internet móvel no Brasil, segundo o Speedtest, é de 18,18 megabits para download e 7,51 megabits para upload. Tem mais uma novidade flagrada na versão beta do WhatsApp. Agora dá para reportar usuários em desejados tanto contatos individuais quanto em conversas em grupo. O mensageiro tinha uma função parecida com essa, mas era restrita a denúncia por spam. O que acontece agora é que está mais ampla e permite que o usuário mantenha as conversas em seu telefone, mesmo depois de bloquear e reportar um contato ou um grupo. Pode ser útil, para dar um exemplo, em possíveis ações judiciais ou denúncias formais às autoridades sobre possíveis crimes cometidos pelo app. Pesquisadores demonstraram vários métodos que atacam até satélites. Em uma das demonstrações, para dar um exemplo, um consultor constatou o comprometimento remoto de sistemas de aeronave, revelando a localização de bases militares e até mesmo sequestrando a antena. Ele também mostrou como extrair coordenadas GPS, alterar sistemas de navegação para deixar aeronaves ou navios à deriva e até lançar ataques contra os transponders dos satélites. Seria possível até mesmo ocasionar queimaduras se pessoas fossem afetadas pela transmissão de uma antena invadida. É uma coisa que já se viu bastante em filmes, agora não parece que está tão distante assim, né? O que você acha? Apareceu uma nova família de smartphones da Motorola. Isso aconteceu no site chinês da empresa, que listou três aparelhos, P30, P30 Play e P30 Note. Mas não apareceu muitas informações, apenas que todos eles teriam variantes com mais ou menos memória RAM e espaço de armazenamento. Considerando que todos eles têm 4 ou 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço, dá para imaginar que eles são de faixa intermediária quase top. As imagens do site não carregavam enquanto a listagem dos modelos estava no ar. A Motorola tem marcado um evento para o dia 15 de agosto na China e acreditava-se que seria o anúncio do Moto Z3 por lá. Mas agora esses aparelhos aparecem como fortes candidatos, né? Vamos considerar ainda a possibilidade de esses seriam os nomes para o Motorola One e One Power na China. Aproveita e fala para a gente o que você acha dessa especulação aí nos comentários. Você aí conhece o termo desmorfia do Snapchat? Será que você tem desmorfia do Snapchat? Bem, vamos lá. Essa nomenclatura não é exatamente nova, ela já tem um certo tempinho. Resumindo a ideia, vamos pensar assim. Aplicativos como o Snapchat, Instagram, Facetune e outros, esses que usam filtros que mexem bastante na aparência das pessoas, acabam distorcendo as noções de beleza de quem usa esses apps. E há inclusive casos de pessoas que procuram cirurgiões plásticos para ficarem parecidas com o que os aplicativos podem mostrar. Agora, o termo chegou a aparecer em um artigo médico que fala justamente sobre o peso dos filtros em fotografias, em selfies. E o que o artigo levanta é que os filtros geram padrões inatingíveis. E isso é perigoso. Mexe com o que uma pessoa sente sobre a sua aparência a partir de uma referência que não é real. Ela pode sim chegar ao ponto de alterar a imagem que ela vê dela mesma no espelho, segundo esse estudo. É interessante essa questão, não é? O que você sente sobre isso, sobre esse estudo, essa desmorfia? Deixe a sua opinião nos comentários. No dia 10 de agosto de 1994, foi lançado o satélite brasileiro BrasilSat B1. Ele atendeu mais de 80 canais, entre analógicos e digitais. Ele saiu de serviço em dezembro de 2010. E hoje, é sexta-feira, vou dar duas dicas de vídeos show de bola para você conferir no nosso canal. Tem a história do Orkut e também o nosso resumo com o que rolou no evento Galaxy Unpacked, que apresentou o Note 9 para a gente. Os vídeos vão estar na tela final desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e confere o comentário fixado com os links de hoje. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde. A gente volta amanhã, até lá!